Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, e eu vou abordar este tema mais uma vez, eu juro que nem queria abordar isto, porque senão começa a ser sempre a ruas, e a piada começa a deixar de ter piada, quando a gente insiste muito tempo, muitas vezes na mesma piada, a coisa começa a perder a graça. E há que saber, foda-se o gajo não vi ao vermelho, eu vim abrir por ali acima, e há que saber quando parar. Só que o material, é demasiado bom, para eu deixar passar, e hoje, pá fiquem até o fim, porque hoje no fim do vídeo, a última expressão, é a cereja no topo do bolo, do tartaruguês. É, pá, hoje, é como eu vos digo, a última expressão que vou apresentar hoje aqui, é o expoente máximo do tartaruguês, é muito bom, imperdível mesmo. Então, vamos começar, pela ultrapassagem incisiva, o que é uma ultrapassagem incisiva? Pá, eu olho para a expressão, e mesmo usando a palavra incisiva, de uma forma figurada, eu não estou a ver onde é que ela se aplica uma ultrapassagem, uma ultrapassagem incisiva? É, pá, não sei, sinceramente, não sei o que é uma ultrapassagem incisiva, é uma ultrapassagem que a gente corta os outros a meio? É uma ultrapassagem mordaz, pá, são termos que não se aplicam, não estou a ver como é que, como aplicá-los a uma ultrapassagem? Mas pronto, se alguém tiver aí uma, uma, uma dica, pode, pode ser por dar aí um, umas, umas dicas do que, do que é a ditatoral. Do que será uma ultrapassagem incisiva? A segunda expressão é, pá, isto foi tudo no Test Ride da, 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 da CFMoto, 450 MT, ó, estava ali, estava ali um Test Ride de, top. A outra era, devido à configuração de trailer das motos, o cárter tem que ficar mais alto, o que delimita, de, foda-se um estouro. Portanto, o cárter tem que ficar mais alto, o que delimita as marcas, mas delimita as marcas de Kia. Se fosse ainda, limita as marcas, a nível de design, top, era tal e qual, era assim que devia-se, mas delimita o que é? As marcas põem ali uma fita, daquelas da polícia, quando há acidente, à volta do cárter, para delimitar, para, quando um gajo vai fazer todo o terreno, põe uma fita à volta, que é para delimitar o espaço do cárter, para que era para as pedras, não põe-se lá, porque assim, vinha a fita, e vê que o espaço está delimitado, aquele espaço é do cárter, ninguém pode, ninguém pode entrar ali, só se for assim, espaço, espaço delimitado, que limita as marcas. Queremos dizer ainda, que me esqueci de uma expressão do tartaruguês, portanto, vou meter este bocado de vídeo, no meio do outro, porque me esqueci de dizer, que aquilo, o ensaio da 450MT, foi tão rico, que eu até me esqueci, de uma das expressões, que é, o depósito, tem autonomia, pá, não é o depósito que tem autonomia, é que tem autonomia, o depósito tem capacidade, em litros, para levar, uma determinada quantidade de gasolina, que depois, consoante, os litros que o motor gasta, da autonomia da mota, não é o depósito que tem autonomia, porque se fosse assim, correu-me o risco, de um dia chegar lá, a CFMOTA, e o depósito foi embora, porque tinha mais autonomia que a mota, foi embora o depósito, e a mota tinha ficado para trás, se chegavam lá, e não tinham depósito, o depósito foi à vida dele, não, o depósito não tem autonomia, o depósito tem capacidade, para uma determinada quantidade de gasolina, e depois, consoante, os litros com o motor gasta, a mota tem autonomia, portanto, e agora vamos voltar, outra vez, ao primeiro vídeo, ah, ia-me esquecendo, a outra, porque isto foi um vídeo meu muito rico, era, a mota, tinha uns discos, massivos, é pá, quando, usa-se a palavra massivo, para quando há assim, uma grande quantidade de coisas, normalmente, de coisas que não conseguimos contar, tipo, a desamacissa, de pessoas, ou massiva, se mais ou menos, nesse contexto, massivo e maciço, são mais ou menos, sinónimos, massivo, usa-se assim, para, quando há uma grande quantidade, de coisas, e maciço, normalmente, usa-se, quando queremos dizer, que alguma coisa, é inteira, que não é oca, usa-se para madeira maciça, quando se está a falar de madeira, mesmo, e se não está a falar de aglomerada, ou coisas assim, e então, a expressão para descrever os discos de travões da MT foi, os discos são massivos, e eu pensei que aquilo tinha uns discos assim, maiores que a gente, mas afinal não, era um disco normalíssimo, que não é grande, é um disco normal de travão, que não é massivo, e também, não se pode usar maciço, porque o disco não é maciço, é perfurado, usa-se a expressão disco maciço, quando os discos de travão são daqueles à moda antiga, totalmente em ferro, sem ventilação, ou sem perfuração, portanto, de massivo, os discos da MT não têm em nada. E agora, vem, a cereja no topo do bolo, eu acho que esta expressão, é o expoente máximo do Tortoruguês, é impossível, esta é muito boa. Referindo-se, também a MT, a 450 MT, acho que é assim que se chama a moto, numa ultrapassagem, não sei se era uma ultrapassagem incisiva ou não, mas numa ultrapassagem, e passo a citar, esta moto vai, esta moto manda-se, mas não se manda com a impunidade, de uma moto maior. é pá, eu fiquei de queixo caído, não se manda com a impunidade, de uma moto maior, que a puta dispersão, impunidade, foda-se. Pai, eu não sei o que é que é a dizer acerca disto, não se manda com a impunidade de uma moto maior. Há motos impunes, se calhar são as motos dos deputados da nação, como os deputados têm imunidade parlamentar, as motas são impunes, porque não são punidas. Será isso? Não sei. Pai, não consigo, acho que é a cereja no topo do bolo, a moto manda-se, mas não se manda com a impunidade de uma moto maior. É pá, top, 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 top. Esta, esta, nem o Shakespeare escrevia, esta está, já está, já está num nível assim, acima de Shakespeare, já está para lá de Shakespeare. E depois o que é que acontece? Depois os stands vê, estas merdas, e depois dá estrelho, porque já deu estrelho com a Norvox, porque da maneira que ele, depois ele se veio queixar, que foi censurado e não sei o que, blá, 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 os cacaçaquetas, já deu estrelho com a Norvox, e já quando foi, o, o ensaio da, da Cavazac, da Eliminator, eu vi lá uma atitude, envidio, que se eu fosse, eu que mandasse na Norvox, esta personagem não pegava mais, numa moto da Norvox, mas cada qual é cada qual. esperam que tenham gostado, peço desculpa, mais uma vez, por estar a chatear com este, com este assunto, pá, mas eu não podia deixar passar isto, em claro. A moto manda-se, mas não se manda com impunidade, uma moto maior, é muito bom, é épico, é uma expressão épica, isto é, pá, tem que prolongar no tempo, é uma expressão épica, eu fiquei de queixo caído, muito, muito, muito bom. Pai, não sei se vou fazer mais algum vídeo, acerca, se calhar faço um teste, ainda me lembrei de fazer um ensaio, em Tartaruguês, não sei se vou fazer ou não, não sei se vou dar o trabalho ou não, se calhar faço, é ideito, mas se achar que tem graça, publico ou não publico, não sei, foi o que saiu, eu não podia ter deixado, esta da impunidade, eu não podia deixar passar, espero que tenham gostado, fiquem bem, divirtam-se, e até ao próximo vídeo.